No céu não entra pecado Fadiga, tristeza e nem dor Não há coração quebrantado Pois todos são cheios de amor As nuvens da vida terrestre Não podem a glória ofuscar O reino de gozo celeste Que Deus quis pra mim preparar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Os crentes de toda cidade A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de ver Ó que gozo vou ter Quando eu vir meu Senhor Odeado de grande esplendor Pagar não é necessário A casa que lá hei de ter E meu eternal vestuário No céu nunca vai se romper Jamais viverei em pobreza Aflito no meu santo lar Ali há bastante riqueza Da qual poderei desfrutar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Com os crentes de toda cidade A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de ver Oh que gozo vou ter Quando eu vir meu Senhor Odeado de grande esplendor No céu o luto é banido Enterros não hão de passar Sepulcros jamais são erguidos Lá mortos não vou encontrar Os velhos serão transformados Mudados nós vamos ficar Quais astros por Deus espalhados No céu para sempre brilhar E irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Os crentes de toda cidade A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de ver Oh que gozo vou ter Quando eu vir meu Senhor Odeado de grande esplendor 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 Seu sangue tem este poder Há poder, sim, força e vigor Neste sangue de Jesus Há poder, sim, no bom Salvador Ó, confia no Cristo da cruz Queres de Cristo a mensagem levar No sangue há poder, sim, há poder Queres com os anjos da glória cantar Seu sangue tem este poder Há poder, sim, força e vigor Neste sangue de Jesus Há poder, sim, no bom Salvador Ó, confia no Cristo da cruz Se pelos vales rei Peregrino vou andar Vou na luz gloriosa De Cristo habitar Irei com meu Senhor Pra onde Ele for Confiando na graça O meu Salvador Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Se lá para o deserto Jesus me quer mandar Levando boas novas De salvação sem par Eu lhe darei então Com paz no coração A Cristo seguindo A Cristo seguindo Sem mais dilação Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Será a minha sorte Será a minha sorte A dura cruz Levar Sua graça E seu poder Quero sempre aqui contar Contente com Jesus Contente com Jesus Levando a minha cruz Eu falo de Cristo Que é minha luz Se Cristo comigo vai Se Cristo comigo vai Eu irei Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Se Cristo comigo vai Eu irei Eu irei Jesus Eu desejo obedecer Pois na sua palavra Encontro o meu saber Fiel a Deus serei O mundo vencerei Jesus vai comigo Não mais temerei Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Levar a cruz Se Cristo comigo vai Se Cristo comigo vai Eu irei Eu irei Plena paz e santo gozo Tenho em ti, ó meu Jesus Pois eu criei em tua morte sobre a cruz O Senhor só confiando neste mundo viverei Entoando aleluias ao meu Rei Glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim Pois sua graça me encheu de amor sem fim Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei Entoando aleluias ao meu Rei Glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Este mundo não deseja tão bondoso Salvador Não sabendo agradecer seu grande amor Eu, porém, estou gozando do favor Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Quando o povo israelita com Jesus se consertar Dando glórias ao seu nome sem cessar Nesse tempo, céu e terra, como ser a mesma Rei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Não desanimes, Deus não verá Não desanimes, Deus não verá Sobre suas asas te acolherá Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Se o coração palpitar de dor Deus velará por ti Já provaste seu terreno Já provaste seu terreno amor Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Nos desanimes, nos desanimes, Deus velará por ti Deus velará por ti No teu viver, no teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Tudo me pedes, Ele fará Deus velará por ti Deus velará por ti E o que precisas, não negará Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus velará, no teu sofrer Deus velará por ti Deus velará por ti Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sorrir Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti Oh, que saudosa lembrança, venho de ti, oceano Terra que eu tanto amo, pois és do meu coração Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar Pois Ele foi para o céu, e breve vem me buscar Sim, eu orfiarei por essa terra de além E lá terminarei as muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver Ela muito bela é a esperança, dos que vigiam por ti Pois eles recebem força, que só se encontra ali Os que procuram chegar ao teu regaço oceão Livres serão de pecar e de toda tentação Sim, eu orfiarei por essa terra de além E lá terminarei, e lá terminarei as muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver Diz a Sagrada Escritura Que são formosos os pés Daqueles que boas novas levam para os infiéis E se tão belo é falar Dessas grandezas aqui Que não será o gozar A graça que existe ali Sim, eu orfiarei Por essa terra de além E lá terminarei, e lá terminarei as muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Deus promete Certeu com certeza, chuvas de graça mandar, ele nos dá fortaleza e ricas tensão sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido, o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado do amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos Senhor amplamente, meu grande gozo e poder. Fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faça os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos, do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Espírito, alma e corpo. Oferto a Ti, Senhor Como hóstia verdadeira Em oblação de amor Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Oh, desce fogo santo Do céu, vento, selar Sou Teu, ó Jesus Cristo Teu sangue me comprou Eu quero a Tua graça Pois de Ti sempre sou Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Oh, desce fogo santo Do céu, vento, selar Espírito divino Do Pai a promissão Sedenta alma pede A Ti, a Ti, a Santa unção Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Oh, desce fogo santo Do céu, vento, selar Do céu, vento, selar Dela o céu, vento, selar Dela o céu, vento, selar O céu, vento, selar Sim, eu amo A mensagem da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Em minha cruz Até por uma coroa Até por uma coroa troca Desde a glória Desde a glória do céu O Cordeiro de Deus Ao Calvário Humilhante Humilhante Paixão Esta cruz Tenho pra mim Atrativo e sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo Sim, eu amo A mensagem da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Em minha cruz Até por uma coroa troca Nesta cruz Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar-me o perdão E eu me alegro Na cruz Dela vem Graça e luz Para minha Santificação Sim, eu amo A mensagem da cruz Até morrer Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Até por uma coroa troca Eu a vou proclamar Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz A vergonha da cruz Quero sempre Levar e sofrer Cristo vem Cristo vem Me buscar E com Ele E com Ele No lar Uma parte Da glória Da glória E de Deus Sim, eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Até morrer Até morrer Uma coroa troca Aonde guiar-me Meu Senhor Aonde guiar-me Eu seguirei Eu seguirei Por seu amor Eu seguirei É sua mãe Que me conduz Por ferida Sobre a cruz Guia-me sempre Meu Senhor Guia meus passos Salvador Tu me comprosque Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Acho prazer Em Te seguir Descanso e paz Me faz sentir Doce é a minha E o Teu querer Gozo me traz Te obedecer Guia-me sempre Meu Senhor Guia meus passos Salvador Tu me comprosque Sobre a cruz E o Senhor Rege-me em tudo Meu Jesus Sigo sem medo Meu Senhor Que me encheu Do Seu amor Sentindo perto Sua mão, posso cantar na escuridão Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus Para o Seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz Lá ficou morto o velho eu, lá meu Espírito revivir Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus Jesus sim vem, do céu em glória Ele vem, ecoa nova pelo mundo além Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus Jesus em breve vem, nossa esperança é Sua vida O Rei dos Reis vem nos buscar Nós aguardamos, Jesus ainda Ver a luz da manhã raiar Jesus sim vem, os mortos esperando estão O grande momento da ressurreição E do sepulcro em breve se levantarão, dai glória a Deus Jesus em breve vem, nossa esperança é Sua vida O Rei dos Reis vem nos buscar Nós aguardamos, Jesus ainda Ver a luz da manhã raiar Jesus sim vem, o céu cercado de esplendor Aniquilando a corrupção e a dor Quebrando os laços, Tu astuto usurpador, dai glória a Deus Jesus em breve vem, nossa esperança é Sua vida O Rei dos Reis vem nos buscar Nós aguardamos, Jesus ainda Ver a luz da manhã raiar Nossa esperança é Sua vida O Rei dos Reis vem nos buscar Nós aguardamos, Jesus ainda É a luz da manhã raiar É a luz da manhã raiar O mundo que se arruina O mundo que se arruina sem parar Se em todas as coisas Vem depressa, vem depressa, transformada É a luz da manhã raiar Jesus em breve vem, nossa esperança é Sua vida Nós aguardamos, Jesus ainda O Rei dos Reis vem nos buscar O Rei dos Reis vem nos buscar Nós aguardamos, Jesus ainda É a luz da manhã raiar É a luz da manhã raiar Jesus sim vem, e sem interna adoração Daremos nós ao Rei de coração Ao grande autor da nossa eterna salvação Dai glória a Deus, Jesus em breve vem Nossa esperança é Sua vida O Rei dos Reis vem nos buscar Nós aguardamos, Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é Sua vida O Rei dos Reis vem nos buscar Nós aguardamos, Jesus ainda É a luz da manhã raiar Oh, quão cego andei e perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu Ele desceu E Seu sangue verteu Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em Sua luz Eu ouvia falar Dessa graça sem par Que do céu trouxe nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em Sua luz Mas um dia senti Mas um dia senti Meu pecado Castigado em Jesus Foi ali pela fé Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em Sua luz Conditoso então Este meu coração Conhecendo é seu Sua amor Que levou o meu Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre Que os olhos abri Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em Sua luz E agora me alegro em Sua luz E agora me alegro em Sua luz Em fervente oração Vem o Teu coração Na presença Na presença O Senhor O Senhor estiver E todo o Teu ser Ele controlar Só então O Senhor Que assim dá Seu imenso poder Te virá socorrer Quando tudo Quando tudo Deixares no altar Se orar Se orares O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Foi por Deus E todo o Senhor E todo o Teu ser Ele controlar Só então Hás de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares no altar Deixares no altar Deixares no altar Deixares no altar Um dom real Deus despertou Nos Seus fiéis Dom de curar Toda doença Deus sarou E sará E vai sarar E vai sarar Por Jesus Por Jesus Oh, não falhou Nem vai falhar Oh, que riqueza divinal Eu gosto já Por fé e luz Por visão Triunfal Mas gozarei Mas gozarei Com meu Jesus És cego Crê Esse meu pastor Que está cantando aqui Que Tu verás É completamente cego És mudo Crê Eu ainda enxergo um pouquinho Que vais falar Mas nós cremos Que poder curador Do nosso Jesus Tudo crê Se for a vontade De Ele Ele pode nos curar A qualquer momento És cego Se Ele curar Ele é Deus Que faz andar Fé em Deus Fé em Deus Crê que Jesus Te vai curar Oh, que riqueza divinal Eu gosto já Por fé e luz Por visão Por visão Triunfal Mas gozarei Com meu Jesus Tu que sofres Dos rins pulmões De febre, gripe De febre, gripe Ou coração De tosse, nervos Ou lesões De pele, dentes De fluxão Sarareis 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 Pelo poder Da oração Oh, que riqueza divinal Eu gosto já Eu gosto já Por fé e luz Por visão Triunfal Mas gozarei Eu gosto já E as Co hat Verde Audio Jumbo 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 Audiojungle Audiojungle Audiojungle